Ocorrências policiais Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga 98753 8760 Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama Ipatinga MDSAT Instalação e manutenção de antenas 98422 7409 Pesquipag Piscinal do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E fábrica de sorvete nevasca Na Glicínia 253 Bom Jardim Ipatinga A polícia civil está investigando Um acidente de trânsito com vítima fatal Registrado na zona rural do município de Pingo d'Água Conforme o boletim de ocorrência da PM José Rodrigues de Carvalho De 53 anos conduziu a moto Honda Bros Ele passava por uma estrada No córrego Cascalheira E bateu de frente com um gol Era dirigido pelo auxiliar florestal Edson Silvério de 57 anos José Rodrigues ainda foi socorrido Pela ambulância da cidade de Pingo d'Água Ao hospital Márcio Cunha em Patinga Onde deu entrada sem vida Em depoimento O motorista do carro Edson Silvério Contou que ao passar por uma curva Deparou-se com a moto em alta velocidade Na contramão E ele não teve como evitar a colisão Foi submetido ao exame do bafômetro E o resultado foi negativo Para uso de bebida alcoólica A perícia da Polícia Civil de Caratiga Realizou os trabalhos de praxe Durante patrulhamento de rotina Pela estrada do Naquinho Na zona rural do município de Assucena Os militares da Polícia de Meio Ambiente Notaram um veículo parado na estrada E um cidadão suspeito Foi feita a abordagem E apreendidas várias barrinhas de maconha A participação do sargento Winter Ele que é da Polícia de Meio Ambiente Nós estávamos patrulhando Na região Estradas vicinais ali entre Belo Oriente e Assucena Na estrada de acesso A localidade conhecida como Naquinho Nós nos deparamos com um Peugeot 308 Estacionado no local Hermo Já de conhecimento aqui da equipe Que seria a rota de pessoas Em atitudes delituosas Como trafo de drogas Fizemos a abordagem A princípio com o abordado Não havia nada na busca pessoal Porém dentro do veículo Nós encontramos seis tabletes de maconha Seis tabletes pequenos de maconha Então fizemos aí a prisão do autor O veículo foi removido ao pátio Porque também está ligado ao crime Foram apreendidos também 235 reais em dinheiro Em espécie E um telefone celular Policiais militares Prenderam o suspeito De furtar da irmã O jogo de panelas Avaliado em 280 reais Para trocar em três pedrinhas de crack Mais detalhes Com o repórter J. Paf A participação do segundo sargento Jackson Oliveira A gente foi procurado Por uma senhora Que alegou que o seu irmão Havia furtado dela O jogo de panela E trocado na boca Boca de fumo E aí nós começamos A varredura E aí Na descida do Abiqueira A gente encontrou ele E já tinha trocado O jogo de panela Em três pedras de crack E aí Então nós fizemos A prisão dele Fizemos o contato Novamente com a irmã dele A vítima do furto Ela falou que não era A primeira vez Que ele já tinha furtado roupas Dois bujões de gás O motor Do tanquinho Então era a situação Já recorrente E aí Então nós fizemos A prisão dele Trouxemos ele aqui Onde foi ratificado O flagrante dele Parece ser uma ocorrência Simples Hoje nós estamos Saindo daqui Ao mesmo tempo Com a sensação De dever cobrido Um pouco frustrados Porque se por um lado Nós temos Foi ratificado o flagrante Ele vai ficar preso Há algum tempo Nós infelizmente Não é que nós Não sabemos Porque ele falou Para nós Aonde ele trocou Mas infelizmente Hoje aí O ordenamento jurídico Já não nos permite Entrar De qualquer forma Na casa do traficante Hoje as leis São extremamente Benéficas Para esse tipo De conduta Então essa é a parte ruim E a sociedade Tem que entender Que quando tem Um vizinho traficante E não denuncia É esse tipo de coisa Que ela está colaborando Essa senhora Segundo ela O conjunto de panelas Custou 280 reais Que ela dividiu Em seis vezes E está pagando A segunda E ele trocou Esse bem De 280 reais Por três pedras De craque Avaliadas Em 30 reais Além do cometimento Do furto É o agravante Porque também pode Se enquadrar Na lei marinha da pena Inclusive ela está saindo Daqui hoje Com a medida protetiva Fez a representação Ela cumpriu o papel dela Enquanto cidadã E espero que cesse Um pouco o sofrimento Dela ainda Um homem de 32 anos Foi tirado de circulação Pela PM Suspeito de assaltar Um comércio Na Alberto Giovannini No Betânia Em Patinga De acordo com O boletim policial Na noite de quarta-feira O suspeito Com as iniciais EFA Se encontrava Com simulacros De arma de fogo Entrou no comércio E rendeu A atendente De 21 anos Anunciou o delito E roubou no caixa Aproximadamente 30 reais Após o crime Ele fugiu Os militares Saíram em diligência E através de imagens De câmeras de segurança Identificaram o rapaz Ele foi localizado E preso Próximo à praça Da rua Sica E no bairro Cananzinho Foram apreendidos A réplica de pistola Usada no crime Dinheiro E máquina de cartão O caso Encaminhado Ao plantão Da polícia civil O radialista Cláudio Roberto Certo aos 56 anos Foi encontrado morto Boiando nas águas Do Rio Doce Na manhã de ontem Ele estava desaparecido Desde a tarde Da última segunda-feira A notícia De que o profissional Estava doente Foi dada Pela esposa dele A polícia Ainda não foi divulgado Oficialmente O que teria causado A morte Do radialista Mas tudo indica Que tenha sido Por afogamento O corpo Foi avistado Por canoístas Próximo à ilha Dos Araújos E resgatado Por bombeiros militares Cláudio Apresentava o programa São Balanço Aos sábados Na rádio Imparsão FM De Valadares A polícia civil De Inhapim Prendeu em flagrante Na tarde de ontem Uma mulher De 38 anos Suspeita De crimes De uso De documento Falso E tentativa De estelionato Em uma agência Bancária Os policiais civis Foram chamados Pela gerência E compareceram À agência do banco Onde se depararam Com a suspeita A qual Apresentou O documento De outra pessoa O funcionário Do banco Disse aos investigadores Que a mulher Chegou pedindo A abertura De uma conta corrente Apresentando A identidade falsa O comprovante De endereço E certidão Do INSS Todos em nome De outra pessoa Após concluir A abertura da conta A suspeita Pediu um empréstimo De 38 mil reais O bancário Desconfiou Pediu a mulher Para guardar E fez contato Com a polícia Os investigadores Constataram Que a identidade Apresentada por ela Era de outra pessoa Descobriram ainda O nome verdadeiro E verificaram Que a estelionatária Tem registros Pelos mesmos crimes Em diversas delegacias Do estado De Minas Gerais A mulher Foi presa Por uso De documento Falso Tentativa De estelionato E encaminhada Ao sistema prisional Onde se encontra A disposição Da justiça Alegria total É no Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Melhor lugar Para você descansar E se divertir Pesca esportiva Piscinas Para crianças E adultos Servimos as melhores Porções E aos domingos Música ao vivo Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Com preço promocional De entrada Na área das piscinas E entrada franca No Pesca e Pag Alegria total No Pesca e Pag Piscinão do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E aí parceiro Carpefou Que tá pegando aí A bateria Tá no pé Gil Domar Baterias É a solução Vou falar de novo Gil Domar Bateria Gil Domar Baterias JK Oito cento e oitenta Jardim Panorama Três oito dois um Oitenta e oito setenta MD Sat A sua disposição Para instalação E manutenção Em antenas Para recepção de TV Parabólica digital Em HD TV por assinatura Sky Portão eletrônico E interfone Venda e manutenção É com a MD Sat Atendimento em domicílio Em todo o Vale do Aço E atenção Atenção Aviso importante MD Sat Você que possui Antena parabólica Analógica O sistema Vai sair de linha Você vai perder o sinal Faça contato E adquira O sistema digital Três oito dois quatro Meia dois nove quatro WhatsApp Três oito dois quatro Meia dois nove quatro MD Sat Três oito dois quatro Meia dois nove quatro WhatsApp Três oito dois quatro Meia dois nove quatro E atenção 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 Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade preço baixo E bom atendimento Casa de Carnes Barra Alegre Aceitamos pagamento Somente em dinheiro Ou Pix Pagamento Só dinheiro Ou Pix Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues Vinte e um Barra Alegre E Patinga Zap Carnes Trinta e um Nove Oito sete Cinco três Oitenta e sete Sessenta E aí Barra Alegre Barra Alegre Barra Alegre